Gente, começando mais um vídeo de Super Mario 3D World apresentado por mim e eles sejam muito bem-vindos, peço de jacuzzo deixe o like e você pinta o botão na descrição para mais detonado vamos entrar aqui no castelo do mundo 1 vamos lá mundo 1, castelo castelo do Bowser, confronta todo o gás vamos lá vamos lá vamos lá primeira estrela peguei aqui a figurinha vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá peguei a terceira estrela verde vamos lá 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 nível concluído mano é nóis vamos lá vamos lá vamos lá pegar o cano chegamos chegamos nós estamos voltando porque a gente porque a gente pegou a saída secreta naquela fase 2 se eu estiver bem lembrado mundo 2 agora agora sim é mundo 2 indefensivo gente obrigado por assistir fiquem com Deus para a nossa vida eterna e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo tchau